Academia Motor, estou aqui na garagem em Campinas, tudo bem Paulinho? Bom, Marcão, Joé? E aí, você fez algum curso da Academia Motor? Ô, fiz com o Polati e a gente está para fazer outro agora de lubrificante. Ô, legal. Por isso que a gente está aqui, para mostrar os melhores mecânicos do país, a elite dos mecânicos e preparadores. Então, vou mostrar um pouco da oficina, vamos lá. Explica para a gente aí Paulinho, o que a gente está, onde a gente está, que motos são essas. Aqui na entrada da loja, as motos estão esperando para entrar para a oficina. Graças a Deus a gente tem bastante serviço e pouco espaço, né? Aí tem uns modelos bem diferentes aqui, né? Tem essa Deluxe, tem um apelo um pouco mais clássico, tudo cromado, mas nem por isso não tem o brinquedinho mais forte. A gente fez um estágio 4 nessa moto, tem o upgrade de pistão, comando, cabeçote preparado. Ela saiu de 60 cavalos para 102, mais ou menos. Sensacional, hein? O dobro? É, quase o dobro. Sem turbo. Sem turbo, aspiradinho. Aspirado é o mais legal, né? De ver o que realmente vem. E essas duas aqui? Aí tem essas duas que são réplicas de CVOs americanas. A CVO é uma linha acima da Harley, como se fosse a MG da Mercedes. Esses dois modelos não vieram para o Brasil. Aí a gente fez a customização para ficar igual. Então essa a gente fez inteira, uma moto zero. E essa é uma CVO mesmo, que foi convertida nesse modelo americano, que não veio para o Brasil. As duas tem upgrade de motor, com comando, que ficam bem maiores do que a CVO original. Uma moto dessa original, ela tem 80 cavalos, essa daqui está com 115, com motor 114. Aquela que tem o motor de 107. 114 polegadas, né? 114 polegadas cúbicas. É, mais ou menos quanto? Dá 1850 cilindradas. 1.7 do menos. Legal. Os motores são bem parecidos com o motor de Fusca, né? Não tem muita tecnologia, mas é legal de brincar. Legal. Essa aqui também é preparada? Essa era uma motinha que estava correndo de flat track, que é uma corrida na terra. Aí ele converteu de novo, que ele vendeu a moto. A gente vai voltar ela mais original um pouco para entregar para o novo dono. Para as Harley que passam do 100 HP, a gente faz um ranking entre as motos preparadas. Aí os donos têm uma camiseta exclusiva. É uma ideia aí para o pessoal, né? Para fazer os clubes dos 400 cavalos? É, 400 cavalos, 500 cavalos, 1000. Qual é a mais forte que tem aqui? Fala aí para a gente. Hoje é uma Ultra Limited 2015, com motor 103, foi convertida também em estágio 4. E ela tem nitro. Então ela tem 124 cavalos na roda e 136 libras de torque. Aí tem as outras duas que são bem pareadas, mas as duas aspiradas também. Um motor 103, bem forte. Aí aqui tem uma área de semi-novas. Algumas motos de clientes nossos estão para venda. Muitas delas modificadas. Quase todas têm pelo menos um estágio 1 aí de performance para ficar melhor, que já vem aí uns 20, 30 cavalos a mais. E as customizações, né? Aí alguns modelos de pintura que a gente fez. Muito bonitos. Aqui a sala de espera, a gente tem alguns acessórios à mostra aí para o pessoal. Infelizmente a gente não consegue tempo de organizar tudo do jeito que a gente queria. Mas aí, à medida do possível, a gente vai acertando. Legal. Aqui tem um são os filtros. São os filtriais, caps. Aqui na vitrine tem alguns comandos. Alguns outros acessórios. Mola de cabeçote. Tem algumas coisas. Essa marca Uds, que é um grande preparador americano. A gente gosta de usar o produto dele porque ele faz alguns produtos específicos. Ele faz o comando especial order para vocês? Sim, ele faz alguns projetos especiais e ele manda a Andrew fabricar o comando para ele com as especificações dele. Ele sempre rende muito mais do que os outros. Nossa, muito legal o comando. É pequenininho, né? É, aquele ali é um comando de Milwaukee, ele tira um motor novo. Hum, legal. Aqui é... Durante o treinamento com o Polat, a gente levantou essa questão da anodização de pistão. Um monte de gente comentou. Eu achei um pouco dificuldade de achar quem fizesse. Aí encontrei um pessoal que faz anodização dura e a gente mandou fazer para agora fazer alguns testes. Ah, legal. Compartilha com a gente, hein, os resultados, hein? Opa. Aí tem alguns dos certificados que a gente fez. Tem mais alguns que a gente vai ter que repaginar aqui, que eu estou tirando um e colocando o outro. Legal. Tem alguns que a gente fez aí que eu conheci o Marcão até, inclusive, no treinamento do Luiz. Para nós é o mais legal. Legal. Essa moto que você falou o que é de... Essa moto de controle remoto, é. Caramba. Eu comprei antes de ter minha Harley. Era tipo um sonho antes de comprar. Caramba, que réplica animal. É bem legal. A liga-chave é que agora ela está sem a bateria. Funciona o freio, está acionando toda a elétrica dela. Como é que funciona? É, a moto, na verdade, qualquer... tem gente que não acredita nisso, né? Acho que é o contrário. A moto, quando ela está andando, tem efeito giroscópico das rosas, ela quer ficar reta. Ela quer ficar em pé. A gente tem que forçar ela para curvar. Aqui é a mesma coisa. Quanto mais rápido. Então, ela começou a andar, ela fica reta. Aí, tem o contra-esterse do guidão, que ela faz sozinha com o controle, e aí ela faz a curva para onde a gente quer. Ela chega a tomar de nada? Toma. Caramba, que legal. É uma técnica que tem que ser estérseo para o lado contrário da curva, que é uma dificuldade que algumas pessoas têm de aceitar, né? Mas na hora que você começa a pôr em prática, é fácil. Você inclina o guidão para o lado contrário, a moto deita para o lado que você quer sozinha. Você não faz força. Que legal. É bacana. Bora mostrar a oficina. Vamos lá. É que só não reparar um pouco, que a gente está terminando uma reforma aí de algum tempo, mas a gente está se organizando. Ah, mas para a gente está bem bagunçado ainda. Então, aqui tem algumas motos. Essa aqui a gente está fazendo o motor, que teve um problema. É uma CVO também, original. Esse é o motor da Harley? Esse é o motor dessa CVO que a gente está fazendo, né? Uma característica do motor da Harley trabalhar totalmente desbalanceado é trabalhar com as duas bielas presas no mesmo mancal do Vira-Brequim. É uma dentro da outra aqui. Hum, legal. Aí isso traz a característica do som que todo mundo gosta. O motor novo tentaram fazer sem vibração, homologaram, fizeram tudo. Aí o pessoal não aceitou, tiveram que colocar vibração no motor. Mentira! É uma característica que o pessoal preserva aí. Legal. Aqui são os tuchos. Mostra mais um. Os tuchos vão aqui dentro. Aqui vai a placa de bomba de óleo com os comandos. Esse é um Tui-Can, ainda tem dois comandos, um para cada cilindro. Aqui é o Vira, que é o alternador. Aqui é. Aqui é o estator. Aí tem o retificador que fica na frente, que em moto é separado, né? Não é uma peça só, como no carro. Mostra mais, mostra mais. Vamos lá. Aí tem algumas... Essa daqui é uma moto que a gente está fazendo uma revisão de injeção, que ela está com uma falha. Normalmente a gente começa com toda a parte mecânica da injeção para descobrir o defeito, né? Tem essa pressão de bomba, compressão, vazão de bico, faz uma limpeza no sistema, velas, contatos elétricos. Para daí partir para a leitura digital com scanner, essas coisas, para você ter confiabilidade nos dados que você está lendo. Tem muita gente que não vê esses dados e faz as leituras todas erradas, né? Acaba não tendo muita referência. Então, alguns cuidados que a gente tem. Tem a minha menina ali, que a gente está montando um motor 131, 2.200 cilindradas. Essa é sua? Essa é minha. Aí estamos esperando aí vir uns 150 cavalos na roda. Quantas cilindradas você falou? 2.200. Quanto que vem o bloco original? O bloco original é 1.700. 1.700. Caramba. Esse é um dos maiores motores do Brasil, né? Tem muitas? Como é que tem muitas motos com esse motor? Como é que é? No Brasil, que eu saiba, até hoje tem mais duas só. Uma quebrou e a outra, eu não sei como que está. Mas aí eu estou montando um kit bem confiável, com o virabrequim Dark Horse, os cabeçosos que a gente está fazendo. Um amigo aí que é especialista nisso. Essa eu converti inteira, era uma ultra, com a frente, não dá para ver agora. Era uma ultra glide, que na época não existia essa moto no Brasil. Aí eu trouxe a frente inteira e converti ela em road glide também, que era um sonho que eu tinha. Parece um bocope. É, o pessoal chama de Shark Attack, parece de lado, parece a boca de um tubarão atacando. Parece a boca de um tubarão. Sensacional, parece mesmo. Aqui são os radiadores de... É, ela tem dois radiadores de apoio, mas passa só em volta da válvula de escapamento, para baixar um pouco a temperatura. A refrigeração dela continua sendo a ar. E aí algumas outras motos, né? A gente está terminando a nossa flat track, para começar a brincar na terra. Estamos fazendo aí com tudo que a gente consegue de melhor, né? É um escape bom, filtro bom, freio brembo. Fizemos uma pintura legal, só para não ficar só para correr, né? E aí vamos fazer alguns testes ainda para terminar ela. Legal, ela é bem aliviada, né? Nem parece uma Harley. É, a ideia é tirar quase tudo que tem. Na verdade ela está aqui do jeito que ela vai andar no dia a dia. E para correr tem que tirar toda a elétrica, não pode ter painel, farol, não pode ter nada. Tem que tirar tudo isso. Tem que tirar tudo, é. É um outro tanque que eu tenho só para correr. E? Aqui é o dinamômetro. Aqui é o dinamômetro. Eu acho que só tem girar o número do carro. É, não tem... A gente tem o dinamômetro aqui, a gente trabalha já há mais de oito anos com ele. É... E assim, não tem como fazer uma regulagem, uma Harley principalmente sem o Dino. Porque a gente tem muitos detalhes que a gente tem que acertar. A faixa de rotação, pela posição do acelerador e pelo map. Se não tiver no Dino, a gente não consegue simular todas as situações, né? E eventualmente, às vezes o cliente vai sair e vai precisar estar usando uma montanha, com garupa. Ou um lugar muito diferente, que ele vai cair numa situação que se não tiver calibrado a moto vai ficar ruim, né? Fala um pouco dessa moto aqui pra gente, São Paulinho. Ah, essa moto, a gente brinca com ela como igual a minha, né? É um cliente bem legal aí, o Du. A gente já tá no terceiro motor dela, se eu não me engano. A gente fez um upgrade de... A gente fez um upgrade de comando, depois fez um 103, aí esse motor que tava na minha outra Fatboy, ele acabou comprando. Virou o primeiro ranking, aí a gente fez mais dois que passaram ele, agora ele colocou o Nitro pra ver se retoma o primeiro lugar do ranking, do 100 HP. Ah, que legal, você faz o ranking e faz os caras correrem atrás do próprio ranking, legal. Ah, é bacana, né? É uma brincadeira saudável. Ah, é, é divertido. E é gostoso, eu brinquei com ela, eu voltei com ela numa exposição que ela tava no domingo, é impressionante. Ela tinha 57 cavalos originais essa moto, tá com 125 e o Nitro é pra gente esperar chegar a mais uns 20. Você tá 10% do acelerador, você torce o cabo, a hora que você aperta o Nitro parece que você torceu o cabo de novo, assim, é da hora. A gente tá acostumado em carro, né? Tipo, o Nitro de 100, 50 cavalos pro carro, dá um... Com a moto não, né? É, dá pra vir mais, a gente procurou fazer essa configuração, é o Nitro Wet, né? Com 20 cavalos mais ou menos, por causa que é bem desconfortável a posição em cima da moto, né? Pra segurar, então acho que se levar um tranco aí de uns 40 cavalos é capaz do piloto ficar, né? Caramba, que legal. Essa moto já cansa muito o braço de segurar ela. Eu voltei com ela, eu saía com ela em segunda marcha no semáforo, porque ela é bem violenta. Tem muito história. E ela canta a pneu em quinta. Ui! Essa moto, ela é... é um brinquedinho que ficou bem forte mesmo. Caramba, e o pneu é largo, né? Que ela tá... Ela tá com o pneu 240, a gente fez um upgrade. Era uma Fatboy original, né? Da Fatboy hoje ela tem só o tanque. Não tem mais nada. As rodas são de V-Rod, com a relação maior, com o alívio de coxinha na transmissão pra não quebrar a correia. Mas eu quero perguntar pra você, como é que é uma moto tão forte com correias? Tem que trocar, tem que fazer alguma adaptação, tem que trocar a relação, é fácil trocar a relação? Conta tudo aí. É, essa a gente fez uma alteração da relação pra aliviar um pouco. A correia é mais forte, em Kevlar. A primeira aqui, ele optou por um belt drive, que a original é uma corrente, essa aqui é uma correia que fica virando exposta, com a embreagem de competição. Mas esse é um kit funcional mesmo, é pra aguentar a performance. Tanto que a embreagem acopla, você leva um tranco. E é isso, não tem... Tem gente que opta por corrente, a corrente você tem uma perda menor na transição, né? Na faixa 5% a menos do que na correia. Eu acho que é assim, a tanto de manutenção que dá, lubrificar, barulho, eu não sei se compensa muito, assim. Eu não sou um grande fã do uso de corrente. A correia é um mundo aí que você não tem que sentar a cabeça, não faz barulho, não faz nada e te deixa viver em paz. Valeu, Paulinho, adoramos a visita. E você, quer aparecer aqui? Faça algum curso da Academia Motor e você está automaticamente qualificado. E depois a gente entra em contato com você. Não dá pra fazer com todos os alunos, por questão de localidade, enfim. E a gente vai trocando ideia. Um abraço.